Momento da oração Talvez você está com uma imagem muito ruim de Deus Porque você tem sofrido A moldagem do Senhor na tua vida Talvez você achou que Ele foi extremamente duro com você Mas saiba que Deus não faz E não nos trata Nem um milímetro acima da nossa capacidade de suportar E quando nós estamos sofrendo Entre aspas Um sofrimento que não é real É apenas para que a gente possa Desfrutar ricamente de Deus É um pequeno momento Para que a gente possa deslumbrar A glória de Deus na nossa vida Isso vai redundar em grandes bênçãos Alegrias para você Vitórias Sucesso No momento de muita dor Sempre nós procuramos Refrigério No Egito No mundo Não faça isso Tem pessoas que o Espírito Santo de Deus me mostra Que procura Refrigerar sua alma Nas coisas do mundo Quando você está recebendo um tratamento sério de Deus O Senhor está dizendo que Aquilo que está Que você está recebendo dEle É suportável Está dentro da limitação que Ele deu a você Fecha os teus olhos Vamos orar ao Senhor agora Deus Chegamos na Tua presença E colocamos os Teus filhos aqui Senhor Diante de Ti nesse momento Nós queremos Pai Abrir o nosso coração Para que Tu venha falar Claramente a cada filho Teu Te revela para cada um de nós Abre o entendimento espiritual De todas as vidas que aqui estão Edifica as nossas vidas Senhor Jesus Nós reconhecemos Pai Que precisamos Da Tua ajuda do Teu Espírito Porque não compreendemos as coisas espirituais Não temos visão espiritual Não temos visão espiritual E por isso Senhor Julgamos Criticamos Emitimos conceitos e opiniões Desnecessárias São justificações São justificações Que somos carentes que somos carentes de libertação Que somos carentes da Tua ajuda Da Tua graça Em nome de Jesus Senhor Aquele que tem problema de enfermidade Nós queremos dizer que Jesus é o Senhor que cura e sara Em nome de Jesus Nós declaramos que a unção de cura do Senhor Esteja descendo E alcançando as vidas que necessitam Aqui agora Repreendemos a enfermidade Senhor Todo espírito imundo Da enfermidade e da doença Saia Dessas vidas E que o Senhor derrame a cura agora Em nome de Jesus Sim Deus Todo aquele Senhor que está preso A espírito das trevas Que os Teus anjos ministradores Passem agora com espadas Soltando Cortando Todas as ligaduras Todas as correntes Todas as cadeias Que o anjo possa trabalhar Operar a libertação em todos eles Em nome de Jesus Sim Deus Nós Te agradecemos Pela cura Das enfermidades da alma Libera o Teu santo óleo do Espírito Para ser derramado Sobre as emoções Sobre a mente E que todos os traumas Feridas emocionais Sejam curadas Liberta o povo Da amargura Senhor Do rancor Do ressentimento Da angústia Coloca a Tua graça Coloca a Tua paz Nos Seus corações Sim Amém Jesus É verdade Amém Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Nós Te agradecemos E queremos E queremos Te louvar Repitam comigo Essa oração Senhor Jesus Senhor Jesus Eu creio Que Tu és o Filho de Deus Que Tu veio em carne E que Tu foi para a cruz Para que eu tivesse a redenção Eu confesso Os meus pecados E pela misericórdia de Deus Eu quero receber o perdão Senhor Jesus Entra no meu coração E ser o meu Senhor A partir deste momento Eu libero A ação do Espírito Santo Para me restaurar A minha alma Amém